Senhores deputados e deputados, faça o seu registro biomédico no terminal para tanto, aperte o comando e registra a presença. Posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Por favor, registre para os deputados, nós não estamos conseguindo registrando aqui. Registra a voz então, Neuzinha. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023. Correspondência. A presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. Dois ofícios da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas aos requerimentos número 1558-2023, publicado no Diário do Legislativo, dia 3 de 8 de 2023, que teve origem no requerimento de comissão 1181-23 deste deputado, em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para que se divulgue a Cachaça Mineiras nas ações publicitárias destinadas a promover o turismo, a gastronomia e a cultura de Minas. Análise. A Subsecretaria de Turismo da Secult informou que a promoção da Cachaça Mineira já faz parte das estratégias de promoção e marketing da Secult, tanto em redes sociais como em feiras e eventos. Destacou que o produto é exibido e oferecido para a divulgação em eventos presenciais e destacou a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, em março de 2023, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD, em junho de 2023, o Travel Next, em junho de 2023, a IMEX Frankfurt, em maio de 2023 e a exposição de Associação Brasileira das Agências de Viagem, Abave, que ocorrerá em setembro deste ano. Informou ainda que a Cachaça está sempre presente no encontro de gestores da cultura, turismo e circuitos turísticos realizados anualmente pela Secult e terá, nos dias 1º e 2º e 3º de agosto, a sua 5ª edição. Sugestão de encaminhamento, providência tomada, 2.422-2023, publicado no Diário Legislativo, dia 21 de novembro de 2023, que teve a origem do requerimento da Comissão 25, 28, 20 e 23, o deputado Lucas Lasmar, em que requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado, Cultura e Turismo, o pedido de informação sobre a proposta Emitur 047874-2029, que embasou o contrato de repasse 888-188, operação 1066-818-02-2019, pórticos e sinalização turística no Circuito Guimarães Rosa, firmado com a Emitur-CEF, especificando o valor do repasse, a vigência e o objetivo pactuado. A execução total ou parcial do objetivo, indicando as razões para a ausência de execução total ou parcial, se houver, se a vigência, no caso de finalizada, já foi objeto de prestação de contas, o status do processo, se houve devolução de recurso, e em caso afirmativo, quanto foi devolvido e quanto foi realizada a devolução, e não tendo sido devolvido o recurso, se houve solicitação para a renovação do ajuste. Informações chegadas da Secult. Análise. A Secult prestou as informações solicitadas, em especial, e informou que o advendo da pandemia da Covid-19, e a consequente majoração do preço de materiais de construção, tornou o valor inicial do convênio insuficiente para a consecução de seu objeto, qual seja a implantação de sinalização turística no circuito Guimarães Rosa. A Caixa Econômica Federal, consignatária do convênio, se recusou a aumentar o valor do repasse, o que levou o Governo de Minas a aumentar a contrapartida financeira no termo. Ao se buscar realizar o processo licitatório para a contratação das obras e serviços referentes ao objeto do termo, no entanto, foram constatadas inadequações no formato de celebração do convênio, de forma que não foi possível executá-lo. Assim, segundo a Secult, o convênio foi extinto sem execução. Sugestão de encaminhamento. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão de votação de proposição dessa comissão. Passa a palavra ao deputado Betinho, para que eu possa ler requerimento de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Betinho Coelho. Então, é o requerimento. Só para ler o requerimento. Requerimento. Ah, você lê? Ah, tá. Presidente. Leitura do requerimento aí, para colocar em votação. Ok. Obrigado. Requerimento de comissão 4899, barra 2023. Se acende em tipo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve requer de vossas excelências um termo de atitude sem regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade da criação das rotas mineiras das bikes, diante do crescimento do cicloturismo no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, retorno à presidência para o deputado Mauro Tramante. Obrigado. Esse requerimento foi de minha autoria. Obrigado. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. Os deputados subscrevem e requerem a vossa excelência, no termos do artigo 4º da deliberação da mesa, número 2705 de 2019, sejam informados ao secretário de Estado, Cultura e Turismo, os termos deliberados por esta comissão, para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º do 6º a 31º do 10º de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Os resultados alcançados pelo setor turístico, quanto à abertura de vagas de trabalho e as perspectivas para o setor, com a vigência da legislação que permitirá a elevação do repasse do ICMS aos municípios, sobre o critério turismo. Estado atual da regulamentação e a previsão de editais do Estado para execução das leis. Paulo Gustavo e Decentra Minas. Sala das Comissões, 26 de outubro de 2023. Deputado Mauro Tramonte, deputado Bosco, grego da Fundação, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Cristiano Silveira. Em discussão, requerimento. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indagam, senhoras deputados, deputados, se alguma matéria se implantar em apresentada nesta fase. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o nosso querido deputado, professor Cleito. Presidente, primeiro, alegria voltar a essa comissão. Parabenizá-lo pelo trabalho à frente da mesma. Também aqui, meu grande amigo, deputado Betinho Pinto Coelho, que é membro efetivo. Só registrar, presidente, a presença aqui do meu amigo, vereador Coruja, da cidade de Bichura, que nos honra com a sua presença nesta tarde aqui na Comissão de Turismo e Gastronomia. Bichura, que é um grande centro gastronômico também do sul de Minas. Um abraço, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Era só isso. Ok. Seja bem-vindo, vereador Coruja, de Bichura de Minas. Lugar bom, viu? Já tive lá muito prazer de tomar umas cachaça boas lá. Ah, imagina. Mais alguma coisa? Bom, cumprindo a finalidade da reunião, o presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, deputado Cleiton, Betinho e toda a nossa assessoria. Obrigado. 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 Obrigado.